Música Aí meu povo Valeu aqui de novo O marinheiro da estrada A novela da vida real Aqui gente Realmente É a novela da vida real Aqui realmente vocês vão curtir O dia a dia da vida de um camereiro E a sua esposa Pelas estradas no Brasil Né gente? Que é a nossa rutina Que a gente faz Que a gente transforma Que a gente leva para esse Brasil De fora a fora Então agora gente O tapete preto aqui é a rodovia BR Olha aí ó BR-364 BR-364 Estamos próximo aqui ao começo Começo da descida da serra Descida da serra de São Vicente Próximo a Cuiabá Vamos descer na serra de São Vicente Seguindo a Cuiabá Sentindo Cuiabá Condestina a nossa próxima entrega Na tacadão Tijucal Carga essa que foi carregada Lá em Castanhal No Pará E tem como última entrega A cidade de Cuiabá São duas entregas de Cuiabá Uma a ser realizada Nessa quarta-feira Dia 13 É Quarta-feira Dia 13 De Abril De 2022 E agora gente Como a gente vai começar Descer a serra A gente vai descer Como sempre Com muita cautela Apesar que o caminhão está Literalmente vazio Vazio que eu digo Muito leve Né gente O pneu está aí Um pouquinho mais De 200 quilos Dentro do caminhão Né Então a carga Só sobrou duas entregas Duas entregas bem leves E a carga de isopor É uma carga que não Não apresenta muito peso Né Só o volume do peso No vídeo Não passado Um dos vídeos aí Que você falou Que você gosta Da profissão de caminhoneiro Isso Tem um seguidor Que perguntou Se a Leila Não viajasse com você Você pensaria Do mesmo jeito Você gostaria Tanto da profissão Do mesmo jeito Olha gente Gostei da pergunta Pegou de surpresa Nessa pergunta Olha gente O seguinte Tinha duas coisas Que eu sempre tive Um sonho de ser Na vida Que seria Marinheiro E caminhoneiro Né Marinheiro Dependia de mim Só Porque Na época Que eu quis ser Marinheiro Foi na mesma época Que eu Que eu tinha que Me alistar Com o exército E como eu sou De uma família De cinco Cinco filhos homens Mais uma mulher Né Então Todos os homens Serviram Os outros Todos serviram O quartel Chegou na minha época Era Era uma seleção Natural Que eu tinha Que servir Também Vou colocar Uma marchinha Mais pesada Até porque Tem gente Bem devagar Aí a frente Tem gente Tem gente Mais pesada Isso daí É bom Segurar Mais Tá gente Então Não era De se estranhar Deus A borracha Está estourada De novo Aqui no meio Por isso Que está Com barulho Forte Deixa eu ver Olha Alguém desceu Lá embaixo Alguém desceu Lá embaixo Cavaco Cavaco É um caminhão De cavaco Que desceu Vou descer Vem devagar Também Esse aí Também é Cavaco Eu estava Se circulando Na ptm O fogo Gente De eu estar Numa velocidade Muito devagar Assim E eu sair Para ultrapassar Tomar muito cuidado Para não sair Para ultrapassar Numa curva E olha Olha a velocidade Que os caminhões Descem Aí de repente Eles entram Numa curva E não Comigo Ultrapassando O caminhão Numa velocidade Muito inferior Aí realmente Pode dar caca Pode não segurar Algo nenhum Então sempre Que você for Fazer A ultrapassagem Procure Pegar uma reta Um lugar longo Mais reto Assim Que eles possam Te ver A distância E ter tempo De eles Segurarem Também Então Algo mais Daqui para frente Vai dar Para me Ultrapassar Ele com segurança Não vou ultrapassar Ainda Porque Os caminhões Vêm muito rápido Né Ó Agora Daqui a pouco Já vai dar Para mim Para mim Ultrapassar Que agora Já tem Uma certa reta Agora Agora dá para mim Mais de velocidade Eu acho Beleza Não dá para aí Chegar Não dá para Se vier alguém Está encontrando Correndo Não tem problema Tá Então gente Então Era a seleção Natural Eu ter que ir Com o exército Só que Daí Em vez De ir com o exército Eu optei Para a marinha Porque era O meu sonho Ser marinha E foi Foi assim Que eu fiz Agora Para ser Camionheiro Aí a situação Já complicava Um pouco Tinha muita vontade De ser camionheiro Mas primeiro Eu não tinha Ninguém Da família Que já tinha sido Ou que era Camionheiro E daí Quando eu saí Da marinha Aí você tem Aquela relutância Da própria família Mesmo Porque quando eu saí Da marinha Eu era solteiro Ainda não era casado Né E eu tinha Sempre a relutância Pais Irmãos Que me criticavam Se eu Quisesse Trabalhar No caminhão Não por causa Da profissão Caminheiro Em si Mas porque O ramo de trabalho Que a minha família Exercia Dava uma boa renda Era na parte De trabalhar Com a refrigeração Com o senhor De barco Lavar roupa Essas coisas Então eles ganhavam Bem dinheiro Com isso Então eles queriam Que eu fosse Trabalhar com isso E foi onde eu fui Trabalhar com a refrigeração Aí depois eu me casei Tive o primeiro casamento Onde eu tive Duas filhas Minha esposa Não queria Que eu fosse Caminheiro Apesar de eu Ter tentado Com a mesma Que não deu muito certo Foi uma tentativa Meio frustrada E depois Me separei Depois de um tempo Casei com a Leila E a Leila também Jamais aceitaria Essa situação Que eu fosse Caminheiro Ela não queria Que eu fosse Caminheiro Também Mas como surgiu A nossa crise Financeira Como a gente Quebrou A gente Se obrigou A ir para a estrada Aí como eu vou dizer Assim Foi uma Fuga Foi uma Fuga Que a gente fez Para sair Do atoleiro Que a gente estava Uma forma De fugir De tudo E foi aí Que a gente Se encontrou Que eu me encontrei Numa profissão E a Leila Sempre me acompanhou E é aquela Pergunta Que você me Faz agora Será Que eu continuaria Sendo Caminheiro Se a Leila Não fosse comigo Vou dizer Sinceramente Acho que não Tá Com certeza Não Acho não Com certeza Eu não estaria Na estrada Sem a Leila Tá Sem a Leila Estar comigo Na estrada A gente Tanto junto Eu não Não estaria Porque Por incrível Que pareça Desde que a gente Se casou A gente Nunca se separou Né A gente nunca Se separou De serviço Nenhum A gente sempre Trabalhou juntos Sempre Né Mesmo na refrigeração Ela ia trabalhar Juntos comigo A única vez Que a gente Teve um pouquinho Mais separado Era no mercado Né Olha mais longe Esse aí Ficou com sono E deitou Tá A tram Mandou descansar E o Descansou Felizmente Parece que Estragou O Tão da Vini Foi só Só deitou Né Pode ter acontecido Algum Algum Defeito Alguma coisa E aqui Alguém deixou Mais cascar Mais Cavado Cavado Ainda bem Que ele deitou Lá Pior Se ele bate Nessas pedras Pode ter acontecido Às vezes É justamente Isso Ele sabe Do perigo Da serra Ele sabe Dos perigos Pode ter acabado O freio E ele ter Resolvido Deitar ali Antes de chegar Nessa Corpo Então o perigo Seria maior Você ia falar Que quando a gente Trabalhou um pouco Mais longe Foi quando Quando a gente Ia supermercado Quando a gente Ia supermercado Aí a gente Ficou um pouco Mais distante Porque A Leila Ficava sempre Cuidando da frente De caixa E eu tinha Que às vezes Sair em banco Sair fazer compra Pro mercado Sair resolver Assuzir no mercado O mercado Dentro das coisas E a Leila Sempre ficava Dentro do mercado Para resolver As tendências De mercado Então ali A gente Se separou Um pouco mais Mas a gente Sempre Sempre Trabalhou Então é isso A sua resposta Eu acho Que foi essa E eu nunca Não teria Intenção De continuar Trabalhando Se a Leila Não tivesse O que é isso Mas Nem por isso Não seja Não deixe de ser A profissão Que eu mais gostei Que eu mais gosto Entendeu Mesmo assim É a profissão Que eu mais gosto Descer Com muita Passa De ponha É impressão Minha E é o final Quase o final Ainda mesmo O que mais Eles vêm Eles vêm Nessa velocidade Se faltar Freio Aí É A maioria Dos caminhões Que estão descendo Em alta velocidade A maioria A maioria deles Pode ver Que são bitrem E tão vazio Exceto Aquela Que acabou De passar Ali Mas a maioria São bitrem Tão vazio Então bitrem Significa o que? Bintrem Rodotrem O sistema de freio Drenks É muito eficiente Eficiente mesmo Né É muito mais Que um LS Porque eles Têm muito mais eixos Muito mais rodas Pra poder Segurar Né Então eles Tanto vazio Nossa senhora Muitas vezes Segura mais rápido Que um automóvel Então é isso Gente Tá Agora tem uma Pergunta De outro Servidor Né Leila Tem Qual foi a pergunta Isso pra nós Ele quer viajar Ele quer ir De Teresina Até Foz do Iguaçu Até Na Ponte da Amizade Que admisa Brasil e Paraguai Então meu amigo Quer até A 277 Né Isso Quer ir até A BR 277 É Então gente Meu amigo É o seguinte Você que mora Em Teresina Aí você vai Escolher a opção Que você tem Aí pra chegar Até Goiânia Goiânia Ou Brasília Entendeu Você pode Pelo que eu saiba Daí Você pode Escolher Duas opções Né Uma delas Você sai Em sentido Floriano Piauí Ali Sentido Picos Passar em Floriano E descer Sentido A Barreiras Pegar A Transpiauiense Né Ou você pode Também Pegar ali Sentido Maranhão Né Pegar ali Pra Tanto Tredo Leves Passar em Balsas Barra do Porta Aquela região Toda ali E sair Lá próximo Ao Estreito Ou Imperatriz A região Lá pra baixo Pra pegar A BR 153 Aí você pega A BR 153 Vai até Goiânia Tá E Você indo Pela BR 155 A Transpiauiense Você vai sair Barreiras 135 É 135 Aí você pega Em direção A Barreiras Luiz Eduardo Magalhães Brasília Goiânia De Goiânia De Goiânia Você vai Continua Na BR 153 E Pupiara Prata Vai até São José do Rio Preto Tá Até depois De São José do Rio Preto Tem uma cidade Chamada José Bonifácio Tá Ali você pode Entrar Sentido Presidente Pudente Ali próximo A José Bonifácio Você entra Sentido Presidente Pudente Presidente Pudente Você vai Passar Presidente Pudente Pegar Sentido Santa Fé Divisa São Paulo Paraná Sentido Maringá De Maringá Campo Mourão Campo Mourão Cascavel Aí você já está Na BR 277 De Cascavel Você pega Sentido Matelândia Medianeira E vai Até A cidade De Foz do Iguaçu Pela BR 277 Tá Esses são Dois caminhos Que eu posso Te De mostrar Que seria a rota Que eu Particularmente Faria Né Eu A Rota Ali Passando Por Tancredo Neves Ali No Maranhão Barra do Corne Balsas Balsas Barra do Corne Essa região Eu não conheço Nunca fiz Vindo ali Por Floriano Ali Eu já fiz Já conheço Passei Não tem Tempo Tempo A estrada Dá pra se dizer Na época Que eu passei Que era boa E o trecho Estava ruim Eles Estavam Eles Estavam Melhorando Fazendo Proteção Tá Deixa eu só esperar Esse barco de aqui Ele perguntou Ali em São José do Rio Preto Tem algum segredo Ali na cidade Pra passar Pra Não Não tem Não tem nenhum segredo São José do Rio Preto É só você não sair Da BR-153 E a BR-153 Ela corta a cidade E não tem Como é uma cidade Como é uma rodovia De pista dupla Naquele sentido Naquele Trecho ali Ela não Não tem Tipo assim Não entra na cidade Não tem problema Nenhuma não Você vai continuar Você vai cruzar A BR-153 Você vai cruzar A rodovia A cidade São José do Rio Preto Pela rodovia mesmo Sem sair da rodovia E passando a rodovia Saindo São José do Rio Preto Quando você encontrar O primeiro pedágio Depois que você Passar o primeiro pedágio Você pega a direita E daí você Vai pegar Sentindo o presidente Por dentro Você vai sair Da BR-153 E pegar a direita Sentindo o presidente Prudente Aí presidente Prudente também É só seguir as placas Ali Sentindo Divisa Paraná São Paulo Maringá Ou Londrina Ou Santa Fé Seguir a rota Não tem muito segredo É bem fácil E em Maringá Também Você vai pegar as placas Sentindo Campo Mourão Também não tem Muita dificuldade Porque tem bastante sinalização Porque tem bastante sinalização Indicando para você pegar Sentindo Campo Mourão E depois de Campo Mourão Ali é uma É uma rodovia só Que você vai sair Na 277 Você vai terminar Na 277 Você vai terminar a rodovia Ali na 277 Então Não tem muito segredo Chegando na 277 Só pegar a direita Sentido Medianeira São João São Miguel São Miguel do Passu Né? Beleza gente? Então é isso E logo mais Estaremos chegando Com a nossa entrega Ali no Tijucal Atacadão Tijucal Olha aí gente Primeira vez que eu vejo Esse modelo de caçamba Bascular desse jeito Olha só que legal Eu nunca vi uma caçamba Bascular desse jeito A caçambeira ali Foi rápido hein? Jogou tudo E agora vamos para a próxima Chegando aqui Iabá Carinhosamente chamada Ali Cuia Brasa É Cuia Brasa Mata Vamos ver se o chá Mata sonhando aí Tá chegando lá Tá chegando lá Se a gente conseguir chegar Chega sim Chega sim Chegando um pouco um pouco E nessa rua E nessa rua aqui que é A rua que é a das promenas Não é? Qual é a rua? A promenas Tá já passando Já passando aí Já passando aí Tem agente de carga Tem transportadora Lá Você conseguir carga Por aí também Só que é para todo tipo de carga Muitas vezes a carga leve Aí é mais difícil Aí a gente já vai Nos pontos certos E agora o atacadão é bem na frente O atacadão é no próximo enviador O atacadão é no próximo enviador O atacadão é no próximo enviador Morrando quatro quilômetros Eu acho que cai E andou deixando cair Peraí, mas ficou muito bom Essa rodovia aqui Só que agora A pessoa tem que tomar muito cuidado Para não pegar o Se quem quiser sair Ir aí para as marginais Pelo menos ali Para entrar ali Para carregar madeira Tem que sair bem antes Carregar banqueiras Tem que sair bem antes Tem que sair lá onde estavam chapas Lá onde estavam chapas Exatamente Tem uma saída um pouco antes E lá tem outra Senão você não consegue A gente tem que fazer Uma volta tremenda E nesse viaduto aqui Gente Que vai para Porto Velho Não tem retorno Esse viaduto aí Não é retorno não É só para quem vai Para Porto Velho Tudo bem que de vez em quando A gente dá umas Umas engampradas ali Para cruzar o piso Mas isso não é retorno não Fiscalização 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 Estou dando uma olhada Passa aí Sem ter que ir para nós E passa Opa Vamos ver quem acha A bandeira do Atacadão Primeiro Achei Achei a bandeira do Atacadão Quer dizer Achei três bandeiras Agora Qual delas é do Atacadão Achei três bandeiras A gente estava procurando Atacadão Tem três bandeiras Tem uma logra aqui Tem uma bandeira aqui Mega semente fértil Tem outra bandeira lá Que deve ser do Atacadão E a outra do Atacadão Gente Na hora que eu olhei Três bandeiras Do outro lado Uma pertinho da outra Quer dizer A outra Eu acho que é Açaí Não sei Não sei se tem Açaí ali É Parizão de cerveja ali Eu vi um par de cerveja cheio Você disse que é para pegar bem a da esquerda Foi o que o rapaz falou lá em Barra do Garça Lembra que a gente pegou E era a que a gente pegou errado A gente pegou e fez o retorno É Então vamos pegar essa daqui E daí é isso E daí a gente ainda Vou pegar mais uma esquerda Não? Ai Nada A gente faz o retorno Não, aqui não Lá na frente É Mas acho que é isso É Acho que foi isso que a gente fez Isso Naquele dia Que a gente pegou errado E daí a gente faz o retorno Lá na frente Não sei se é isso Mas Vai sair no mesmo lugar Se a gente for lá E fazer o retorno Sai no mesmo lugar É Ali vai atacadão Ou É outra empresa A bandeira Aqui no Brasil Eu sei que aqui dá para a gente vir Fazer o retorno aqui Porque uma vez nós pegamos errado aqui E a gente fez o mesmo lugar E saiu lá da frente Atacadão Atacadão é para cá É indo lá Atacadão Atacadão é lá Dá para abrir um muro aqui Dá para abrir um muro aqui Dá para entrar ali Vamos abrir um muro aqui Entrar pelos fundos E não é por aqui não? Eu acho que é É aqui É aqui E a gente coloca E a gente coloca o atacadão No GPS Ele vai lá na frente Do atacadão Lá na loja É porque ele dá Como se fosse fazer compra Né? A Matilda não sabe ainda Que nós somos caminhoneiros Que nós temos que fazer entrega A Matilda ainda não se ligou Nessa jogada O atacadão a gente quer que ela leve A gente guarda a descarga Se liga nisso Olha aí gente No final fizemos o certo E aquele dia a gente não viu Que aqui era a descarga A gente comentou alguma coisa A descarga Mas lá na frente do atacadão Não acredito eu Acho que não foi aqui Que a gente comentou Aí ó Atacadão Carga e descarga Então é aqui E esse aqui Já é vontade Você já entra no pátio Entra no pátio Deixa eu pegar um pátio Deixa eu pegar a nota Que você vai ter que entregar Provavelmente aqui Deixa eu pegar a nota 15 para as 4 da tarde Horário Maturocense Não Horário de Brasília 15 para as 5 Horário de Brasília 15 para as 5 Olha o horário de Brasília Ali na minha memória Tá certo De novo De novo Ou você vai dizer Dessa vez Minha memória Tá certa Dessa vez Eu tô brigando Com o GPS aqui Eu fui apertar O botão Que eu não devia Ele se desligou Então gente Entrega feita Entrega realizada Agora nós vamos lá Com o posto alto Repousar E amanhã cedo Tem mais um Deleza minha gente Então ficamos por aqui Agradecendo mais uma vez A presença de vocês Mais uma vez Então muito obrigado Por sua presença Aqui na nossa munição Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E que Deus os acompanhe